Fala pessoal, e aí beleza? Galera é o seguinte, eu tinha feito um vídeo aqui no centro da cidade e ele acabou finalizando aqui nessa rua, então vou dar procedimento e dessa vez o final dele vai ser lá no bairro Santa Cruz Beleza pessoal? Peço aí o like de vocês aí, pra fortalecer esse canal e nos acompanha aí, tá pessoal? Uma pedalada aí de bike, né? Você sabe que andar de bike é saúde, então vamos lá, acompanha e prestigia esse canal aí, esse vídeo aí, beleza? Então vamos lá pro vídeo aí Agência aqui do Banco do Brasil Ali é a passarela, vamos passar por ela Atravessar a BR 242 Vamos subir É um trabalho aqui pra mudar de marcha, mas consegui mudar de marcha Amém 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 Essa aí é a BR242, pessoal. Aí é sentido a Salvador e aqui é sentido Palmas, Tocantins e Brasília DF. Lá na frente ela divide, para Palmas continua a BR242 e para outro sentido pega para Brasília BR020. Agora vamos descer. É o Expresso. Essa é a vista aí, pessoal. Maravilhosa. Maravilhosa. Na cidade de Lenk. Maravilhosa. aqui é a entrada do Florais Leia, essa avenida aqui, ela aqui tem uns hotéis por aqui, essa avenida aqui e aqui antigamente tinha uma rodoviária ali atrás então aí eles instalaram aí umas redes aí de hotel aí nessa rua subir aqui nessa outra avenida, aqui já dá sentido ao bairro Santa Cruz o pessoal aqui acolá pega um ventinho aí, ele tá ventando bastante aqui então pessoal aqui já tô atravessando para o bairro Santa Cruz logo ali na frente é uma praça chamada Praça Ailton Sena vou pegar por aqui, fazer o contorno pessoal, porque faz parte né, se eu fosse cortar ali, tô fazendo contra mão, então não é porque eu tô de bike que eu vou andar contra mão não né, 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 aqui já é a avenida Ailton Sena e aí e aí e aí e aí é isso aí pessoal é isso aí pessoal vou finalizar, vou finalizar, vou finalizar, vou finalizar o vídeo por aqui, aqui pessoal, já é a feira livre do bairro Santa Cruz yeah então e aí então desde já você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, aqui se inscreva no canal artistic do sininho, para receber novas notificações o que eu vou dar procedimento em outro vídeo que é, vou pegar dessa avenida aqui, passa pelo Prolóis Leia, até o Jardim Paraíso, pessoal, então nos acompanha aí, fique atento para o próximo vídeo, aqui é a Rádio Cultura da Cidade é isso aí, valeu, um abraço a todos vocês aí